Fala galera aí, saindo aqui agora para a gente ir para a maratona largada, estou aqui no ônibus cadeirante aqui atrás de mim, hoje, duas maratonas em menos de uma vez, é fácil, vamos ver se a posticulatura vai aguentar, fiquem ligados que a gente vai estar falando sobre o que acontecerá nessa maratona internacional de Foz do Iguaçu, fiquem ligados aí, mais no canal Paixão por Corrida, daqui a pouco a gente está chegando lá. Daqui a pouco, começando aqui a transmissão do canal Paixão por Corrida, da largada da Foz do Iguaçu, a maratona internacional de Foz do Iguaçu, prova fantástica, vai ser uma prova muito difícil, e eu que estou vindo agora depois de 15 dias da maratona de Salvador, vamos ver aí como é que vai ser, né, estou animado para bater o meu recorde dessa prova, que é 13h29, você vai fazer 13h10, 13h15, o Fábio aqui, hoje nós vamos bater o nosso recorde, tenho certeza, a gente vai correr para bater o recorde, fiquem ligados que no final a gente vai contar muitas coisas boas aí, viu. Fala galera, daqui a pouco já saiu a largada, daqui a pouco é minha hora, vai ser a largada, a Elise completa, fiquem ligados que hoje a gente está com o objetivo de pelo menos fazer em 3x3, vamos nessa! Muita gente, o dobro do que teve em Salvador, no ano passado, mas a gente vai chegar lá, daqui a pouco a gente tira foto da largada. Ele agora vai me preparar para a largada, aqui com a galera, ele pelo canto, de fininho, passando aqui, ó, e o cara tá aí direitinho do meu lado, show de bola! É a décima segunda emissão da Barra Torna Internacional de Foz do Iguaçu, faltando sete minutinhos. Converamos também o diretor do presidente da Esporte Paraná, Hélio Renato Virbisc. Ele também será responsável pelas cozinas da largada das seis horas e trinta minutinhos, faltando sete minutinhos para a próxima largada. Diretor, presidente da Esporte Paraná. A quarta é a Guita. Fala, galera. Elayne, quarta colocada. 3 horas e 14 minutos. Fala, galera. Segunda maratona do mês. Record aqui em Foz do Iguaçu. 15 minutos do recorde do ano passado. 15 minutos do ano passado? Não. 15 minutos. É... 40 minutos do ano passado. Esse ano, 3,5... 14. No ano passado, 3,55. Mais recorde mesmo. 12 do recorde. 14 do recorde, que é 23,29. Então, duas maratonas no setembro. Show de bola. Vou estar contando para você mais tarde como é que foi esse percurso. Como foi tudo. Fazer duas maratonas no mesmo mês. E uma meia maratona. Foi uma questão de tudo. Nossa, mais de 100 quilômetros do mês em prova. Olha, fica aí ligado que depois eu vou estar contando para vocês aí. Um abraço. Até mais. Estes são os 5 primeiros colocados na corrida de 11,5 km masculino e feminino. Olha, fazer três provas no mês. Uma meia maratona. Duas maratonas não é fácil. Mas manter o nível sem canseira, sem vadiga. Eu fazia outras provas que este mês que tivesse. Mas devemos ter consciência que o nosso corpo precisa de descanso. E agora eu vou ficar bem descansando. Estar focado agora na prova da voz. E para depois eu começar a prova de novo. Mas essa medalha aqui tem sabor e vitória. Porque no ano passado para esse, eu baixei 41 minutos. E no meu record pessoal, 15. Então fica aqui a dica. Não adianta você ter um tênis bom. Não adianta você ter tudo se você não estiver bem fisicamente e psicologicamente. Depois de você contar a prova com você. Um abraço. Olha para isso aí, ó. Terminando aqui a nossa odisseia da maratona hoje em Porto do Iguaçu. O canal aí, Paixão por Corrida, conta aí, ó. Mais uma medalha fantástica aí do nosso canal. Olha aí, Claudio. Você aqui, ó. Só que o lugar. Show de bola. Também a Pro Saúde aqui, ó. Junta. Nessa. Que foi uma das melhores provas do ano da minha vida. Estou levando para casa. Terminando aqui a nossa participação na prova hoje. E quando chegar eu vou estar contando para você nessa semana o que foi esse mês de setembro. uma meia maratona e duas maratonas e três recordes de batidas. Paixão por corrida, para quem ama a corrida da vida. Até mais. Show de bola esse lugar, rapaz. Tu moro aqui e não se canso de ver isso. É isso aí, ó. Que é a natureza, filho. A natureza espetacular. Fala, galera. Encerrando aqui mais uma corrida da uma maratona. Duas maratonas de setembro e uma meia maratona. E daqui a pouco vou postar o vídeo de todas elas e vou falar para vocês como foi o tênis que eu usei. Até mais. Até a meia maratona das três fronteiras e de Toledo. Chegamos lá. Até mais. Fala, galera aí do canal Paixão por corrida, aqui é Val Santana. E hoje vou estar contando para vocês o tênis que eu corri a maratona. Maratona não. Uma meia maratona, duas maratonas, no mesmo mês, o mês de setembro, com três quebra de recordes. Que foi esse tênis aqui, ó. O Aduron. Onde eu corri a maratona de Fora do Iguaçu com ele. Olha. Para você ter uma ideia, o tênis não tem pistura nenhuma. Não tem nada de gasto no tênis. O tênis é fantástico para provas longas, provas curtas. Eu já corri para esse tênis aqui mais de 400 km para você ter uma ideia. E o tênis continua intacto, ó. Olha o seu lado desse tênis. Agora, eu lavei ele ontem, ó. Depois da prova, já está sequinho. Deixei ele mais sequinho. Ele, deixei ele um pouquinho mais sequinho. Vou tirar, colocar ele dentro da caixa. E só vou correr provas longas com esse tênis aqui, ó. Porque é muito fantástico. O tênis te dá estabilidade. O tênis é respirável. O tênis apisado é boa. O tênis, ele te dá... Olha, eu corri os 42 km. Eu não senti um pinguim de água. Em Salvador, eu corri a maratona. Ele encheu um pouquinho de água. Eu falei para vocês que eu achei até bom. Eu estava com uma meia totalmente diferente. que não era uma meia de elestano preparada para a corrida. E ele molhou, ficou molhado. Mas não perdi a estabilidade nenhuma. Ontem, eu usei a minha meia de elestano, a minha meia correta para a corrida. Não ficou um pinguim de água nele. O tênis adorou, da Brooks. Eu indico para você que quer correr 10, 15, 21 e uma maratona em um tênis. E o mais legal. Esse tênis, quando eu comprei, eu comprei ele por 199 reais. Lá na Centauri está agora por 150 reais. Tem gente que comprou por 129 reais. Então fica aqui a dica do canal Paixão Boa Corrida. Ele sem a palmilha é 289 gramas. Com a palmilha ele vai para 302. Mas é muito bom. Ele não é muito flexível. Mas ao mesmo tempo ele também não é muito duro. A composição que eles usam para o tênis. É impressionante. Por isso que esse tênis aqui. Essa empresa é uma das que mais vende tênis nos Estados Unidos. Melhor do que a Nike. Olha, para superar esse tênis aqui. Olha, as minhas notas para esse tênis aqui. Eu não vou dar nota nenhuma. Vou dar nota completa para ele. Nota 1000. Estabilidade, cabedal, estrutura do tênis, altura do tênis. E o preço do tênis. 1000. Então fica aqui a dica. Esse aqui foi o tênis que eu corri as 3 provas. Em um único mês. E esse é um recorde, né? Por isso, gente. Vamos passar de 1000 aí nesse canal, né? A pessoa correr 2 maratonas. Quebrar 2 recordes. E uma meia maratona e quebrar o recorde. Tudo em um mês só. Um mês de setembro. Não é para qualquer um. E já chegar em uma cinquentinha. Então fica aqui. Dá um joinha. Talvez você não está gostando. Se inscreve no canal. Divulga o nosso vídeo. Porque agora eu vou dar uma parada. A gente vai estar focado na primeira corrida aqui de fora do Iguaçu. Que é a primeira Foz 1 Camper. Vou deixar aqui embaixo o endereço para você fazer a sua inscrição. 55 mil reais em premiações para os corredores de fora e também para os corredores da cidade. A medalha Top 50 para os 50 homens que passaram e as 50 mulheres que passaram a medalha de 14 centímetros. Muitos top. Vai ter muita festa. Banda ao vivo. Você não pode faltar. Primeiro a Foz 1 Camper. Corrida no campo. Vai sair do asfalto. Vai sair desse gás carbônico. E buscar lá o oxigênio puro para nossos pulmões. Fica aqui a dica. Então fica aí ligado. E até a próxima prova. Meia de Toledo e meia da Três Fronteiras. Até mais. Paixão por corrida. Para quem ama correr pela vida. Aduron 6 da Brux. Esse tênis você vai se surpreender. Até mais.